Fala aí meu pessoal, hoje estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no Bloxifruti, beleza? Desta vez eu vou estar fazendo um Tear List das raças V4, tá bom? Então a gente vai ver qual é a melhor raça e qual é a pior raça na minha visão, tá bom? Isso aqui é somente a minha visão particular, pode ser que você não concorde comigo. Então se você não concordar comigo, você deixa seu comentário aqui embaixo, mostrando qual é a Tear List pra você, qual é a melhor raça e qual é a pior raça, beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês todos os pontos meus, os pontos positivos e negativos das raças V4 e aí eu vou estar fazendo a Tear List aqui. Bom, já estamos aqui no site e aqui a gente vai ver como que a gente vai fazer a classificação das raças V4, beleza? Aqui somente tem as raças, mas a gente vai estar classificando elas pela V4 e também a V3 junto, beleza? Vai ser uma junção das duas. E bom, aqui a gente tem top que são os melhores na minha visão, os meio, mais ou menos, dá pra pegar, mas não são tão bons. E os Fs que pra mim são horríveis, que não pegaria, não jogaria com eles, até que alguém me prove o contrário, né? Que elas não são ruins. Começando com o Mano, eu vou estar tentando fazer um resumo e explicação bem rápida pra vocês de como é que as raças funcionam, as passivas delas e por que eu acho que elas estão em tal rank, beleza? O Mano, pra mim, é uma raça muito boa. Ela tem 3 dashes quando você pega a V4 e esses 3 dashes, se você dar o grade neles, você acaba conseguindo sair de basicamente muitos stuns que existem no jogo, certo? A segunda passiva dela é basicamente você dando muito dano. Quanto mais dano você dá, mais dano você consegue. Então, ela é modo berserker, é muito boa pra dano. Eu vou estar deixando ela aqui no meio meh, por quê? Por mais que ela seja muito boa em questão de dash, podendo sair dos stuns, podendo dar muito dano, ela não tem absolutamente nenhuma defesa, o que deixa você meio vulnerável se você não é um player bom. Vamos dar um exemplo aqui bem rapidinho. Digamos que eu sou uma pessoa que vou lá tentar caçar bounty. Eu não sou uma pessoa que tem um ping alto, eu não sou uma pessoa que joga bem, ou seja, qualquer motivo for. Eu não sou uma pessoa que consegue desviar dos combos tão facilmente. Se eu pegar o mano, eu vou apanhar demais, porque ela não tem defesa, então você vai morrer muito rápido. E você pode falar, nossa, mas aí a gente tem dano. Sim, você tem dano, mas o que você garante que você vai dar dano suficiente pra matar o cara e não vai, tipo, não vai cair em nenhum combo? Hoje em dia só existe Dog, Blizzard, Venom, essas frutas que geralmente são bem fáceis de acertar as habilidades. Então se você não tem defesa, basicamente você só morre. E por isso, eu acho que o humano, pela falta de defesa dela, ela vai ficar aqui em meio meh, beleza? Seaborg. Na minha visão, Seaborg fica no top. É a raça que eu tô atualmente com ela, é a raça que eu gosto muito. E eu acho que essa raça é a melhor raça que tem no jogo, Seaborg. Por que que eu acho isso? Seaborg é uma raça que ela tem basicamente um pouco de tudo. Ela tem dano, tanto que ela dá aquele tiquezinho, sabe, o dano por segundo. Eu acho que muita gente viu os vídeos que eu fiz. Ela tem defesa, ela ganha 15% de defesa, eu acho que quando você ativa sua V3 ou algo do tipo. Ela tem mais dano ainda, que no caso quando você ativa sua V3, pra você tá podendo escapar dos combos. Então ela tem dano, defesa. Ela tem mobilidade. Quando você liga sua raça V4, você pode dar um pulo super alto ou você pode dar um dash super alto. Se você combinar sua letra Q com seu espaço, você acaba dando um dashzinho. Eu acho que já mostrei pra vocês em um dos vídeos, beleza? A única coisa que basicamente faz com que a Seaborg não seja a raça perfeita é que ela não tem regeneração, tá ligado? Assim como a Gol, assim como a Skypie, né? Ela não tem regeneração. Mas isso não é tão pedido hoje em dia. A gente não tem essa meta de regeneração dentro do Bloxy Fruit hoje em dia. Por isso que eu acho que a Seaborg é a raça top dos tops. Ela é a melhor raça que existe na minha visão dentro do jogo. A próxima raça é a Minky. Cara, a Minky é sim, é uma das raças muito fortes na minha visão. Ela só não vai passar da Seaborg. Eu acho que a Minky é a segunda na classificação, seria abaixo de Seaborg. Porque a Minky é super rápida, ela tem agilidade, muita agilidade pra ser sincero. E isso faz com que ela seja uma coisa não tão fácil de matar. Ela é fácil de usar porque você só precisa ficar dando os dashes. As passivas dela você não precisa fazer nada pra você ativar as passivas. É só você ficar dando o dash que os furacão começam a sair. Além disso, aquele dashzinho, eu achei meio fraco o dash dela, né? Que é você segurar a letra aqui. Mas acima de tudo, você pode não usar aquilo lá. Você pode só colocar todos os pontos no furacão. Faz com que seus furacões sejam bem fortes. E você acaba dando um dano gigante nas pessoas somente com os furacão, pra você ter ideia. Só que ela é uma raça que precisa de alguém que saiba usar. Por mais que ela seja fácil de usar, tem muita gente que não sabe usar. E acaba morrendo por causa disso, beleza? A terceira raça que a gente tem aqui é Skypieon. Cara, a Skypieon, na minha visão, eu vou estar deixando todo mundo aí bem confuso com essa decisão. Mas pra mim a Skypieon, ela fica no F. Sinceramente, não gostei da Skypieon. Aquele fly dela, aquele voar que ela tem, ele é meio forte pra você escapar. Mas você não tá jogando o jogo pra você escapar, tá ligado? Hoje em dia, você vai PVP, você tem que ir lá. Mesmo que você morra lá, você vai PVP e não foge, tá ligado? Essa é a meta do jogo, né? Você ir lá, bater e fugir. Não faz sentido você fugir de uma luta, se você tá lutando 1v1. Agora, se você for contra a time, sinceramente, você pegaria a Cyborg que você matava todo mundo dele. Você não precisa fugir. Não existe uma situação que você precise fugir. A não ser que você não seja level máximo. A não ser que você não goste de PVP. A não ser que você fique ativando o seu PVP depois de morrer várias vezes. Então, não sei, cara. Pra mim, Skypieon não fez sentido ter aquele fly. E ainda por cima, tem aquele negócio, né? Que fica girando em volta da pessoa. Que é basicamente stun a qualquer ser humano ou qualquer NPC que entrar no range do stun. Bom, aquele stunzinho, ele é meio bom. Sinceramente, ele é muito bom. Mas, o que adianta você ter o stunzinho se você, sabe? A outra habilidade só é completamente inútil. Assim como a Minky. Eu acho que a outra habilidade dela é completamente inútil. Temos a Fishman, cara. Fishman é uma raça boa. É uma raça... Eu acho que ficaria aqui ou talvez aqui. Ela ficaria na frente de um humano, mas atrás de Minky, beleza? Então, pode ficar aqui no meio. Seria mais ou menos aqui. Meio, meio, mais ou menos. Eu ficarei aqui atrás da Minky. Por quê? A Fishman é uma raça muito forte. Ela já foi forte na V3. E agora a V4 dela é muito forte também. Só que ela é uma raça que não é tão focada em você matar. Ela é mais focada em você se defender. É muita defesa. Pouco ataque. O que faz da Fishman ser boa, que é a V4, eu digo. É você ter basicamente aquele negócio de slow. Ele dá meio que slow, né? Que deixa a pessoa lenta em qualquer habilidade que você utilizar dentro, beleza? Então, você vai lá, tá? De Fishman V4. Você vai lá e bate no cara. Ele ganha uma lentidão ali. Então, isso é muito ruim. Porque se não for a Minky, você basicamente não sai daquilo. E se você fizer igual o cara fez comigo que lutei contra ele, eu ganhei dele. Mas ele foi muito chato. Ele pegou a Fishman V4 e pegou a Blizzard. Quando ele explodia, né? Eu usava a ultimate da Blizzard. Eu não conseguia sair do meio daquele círculo lá. Até eu tomar, sei lá, metade da vida de dano. Porque eu tomava os hits e acabava ficando lento, lento, lento. E você tenta fugir de lá. E você não consegue porque você tá ficando lento cada vez mais, entendeu? Bom, agora pro finalzinho temos a Gol, cara. A Gol V4 é uma raça boa, mano. Mas eu acho que ela ficaria na frente do Skypinho se fosse aqui. Bem na frente do Skypinho. Ela é melhor que Skypinho, com certeza. Mas é pior que o humano. Talvez ela ficaria aqui, cara. Talvez ela ficaria aqui. Qualquer dano que você dá, você vai regenerar a sua vida. Isso é muito bom. Inclusive, é uma passiva muito forte. Muito OP. Mas, querendo ou não, as outras raças têm duas passivas melhores. Então, todas as outras raças, né? Tirando a Skypinho e a Mink. Tem duas passivas muito fortes. Temos Cyborg com duas passivas fortes. Fishman com passivas duas fortes. E o humano com duas passivas fortes. E aí vem o Gol, que é uma passiva muito forte. A outra é mais ou menos. Vem a Mink, que é uma passiva super boa. E a outra é bem mais ou menos também. E vem o Skypinho, que tem uma passiva que não faz nenhum sentido. Que é horrível na minha visão. E, cara, basicamente é isso. Basicamente, esse aqui é a minha tier list, tá bom? Eu sei que muita gente provavelmente não concorda. Se você não concorda, deixa aqui embaixo nos comentários. E, cara, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Fala, valeu e tchau, tchau. Fala, valeu e tchau.